Música Mulher, respeita de ti mesma Reconecta as raízes com a Mãe Terra Mure com água, conta com o vento Transmortar o fogo, um sagrado elemento Mãe Terra nos guia, ilumina, divina Criação de estação Desabuste como flor, entregue a vida Corri como sangue Lindo a transportar Lindo a luz do amor Música Expandiu a cadeira de semente e borro aqui Chegou aqui a lua que vai nos guiar Do seguro natural, força e conexão espiritual Música 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 Música